Oi gente, bem-vindo ao meu canal Além Túmulo, eu sou a Elayne Solares e hoje nós estamos aqui no cemitério Jardim Sulacap, Jardim da Saudade em Sulacap pra gravar um vídeo, vídeos né, de algumas pessoas que já se foram, né? E aí agora eu vou gravar aí o túmulo do Pixinguinha pra vocês. Eu já tinha gravado, já tinha feito esse vídeo antes com uma outra pessoa, com uma pessoa que tirei do canal, né? E então apaguei o vídeo e aí resolvi fazer essas regravações aos pouquinhos, né? E um deles é o Pixinguinha, o cantor Pixinguinha, né? É o cantor Pixinguinha, é um cantor das antigas, muita gente não conhece ele, mas conhece uma música dele aí, né? Que faz muito sucesso, apesar que hoje em dia não é muito escutada não, né? Ela fala assim, né, meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te ver e os meus olhos ficam sorrindo. Ah, não posso estender muito senão o YouTube não deixa o meu vídeo ripuar, né? Então, e aí, quem foi o Pixinguinha, né? Pixinguinha nasceu em 4 de maio de 1897, no século XIX, e faleceu em 17 de fevereiro de 1973, né? Foi um compositor, arranjador, maestro, professor, flautista, saxofonista brasileiro. Alfredo da Rocha Viana Filho, não tinha filhos, casou, mas não tinha filhos, tá? Ele compôs música popular brasileira, dentro delas o Chorinho, né? E, assim, a mais conhecida, Carinhoto, tem muitas outras músicas também tão conhecidas deles aí, que vocês podem colocar aí no Google, no YouTube, para escutar, né? Pixinguinha também foi um dos primeiros músicos compositor brasileiro a tirar proveito da tecnologia das transmissões de rádio e gravação de estúdio, entendeu? Ele foi um cantor e compositor inovador, na sua época, né? E depois ficou identificado com a memória musical do país e com tradições do passado. Com tradições, não é com tradições não, com as tradições do passado, tá? Ele nasceu em 1897, né? Bom, gente, aqui no Google vocês podem ver, ele tinha um grande dom musical, né? Ele foi muito importante para essa galera aí que produz música de qualidade, entendeu? Eu acho que o que falta é isso, as pessoas produzirem músicas de qualidade, né? Fica aí o túmulo aí, o túmulo aí, não, o túmulo aí do... Lembrando que, gente, olha, o Pixinguinha não foi enterrado aqui no cemitério de Jardim Sulacap, não, tá? Quando ele faleceu, ele foi enterrado lá no cemitério de Inhauma. Depois, os seus restos mortais foram transladados aqui para o cemitério Jardim Sulacap, tá bom? Fica aí com o vídeo para vocês verem. Bom, gente, eu estou fazendo esse vídeo aí de entremeio, né? Que eu sempre me esqueço de falar, mas me ajude aí a crescer, né? Deixe aí o seu comentário sobre esse vídeo, né? Comente aí o que você acha, se eu estou certa, se eu estou errada. Deixe o seu comentário aí sobre o vídeo. Deixe o seu like. Ative o sininho, né? E se inscreva aí no meu canal, me ajuda a crescer aí, né? Vamos junto para que eu possa produzir mais vídeos de qualidade. Mais vídeos como esses para vocês, tá bom? Segue aí o vídeo aí do túmulo aí para vocês verem. Então, gente, aqui está o túmulo do Pixinguinha, né? Esse senhor que fez tanto sucesso, que embalou o romantismo de milhares e milhares de pessoas, né? De três, quatro, cinco gerações. E até hoje, né? Quem não se lembra da música dele, né? Meu coração, não sei porquê, vá te feliz quando te ver. E os meus olhos ficam sorrindo pelas ruas, vou te seguindo. Pois é, o corpo dele está aqui, ó. Né? Aqui, aqui, direitinho. Aqui está no setor 1, bem aqui no início do cemitério, Pixinguinha. Alfredo da Rocha Viana Júnior, 23 de 4 de 1897 e faleceu no dia 17 de fevereiro de 1973. E aqui está também um sobrinho dele, porque Pixinguinha não teve filho, tá? Como é neto, eu acredito que seja um sobrinho dele. Alfredo da Rocha Viana Neto, 21 de 8 de 1934, 31 de 10 de 2003. Além de mais gente enterrada aqui, olha, está escrito e familiares, né? Tá bom? Está bem aqui, logo no setor... Ali está a Cássia L, a mãe do Aleide Laura, né? Está bem aqui, logo ali, olha, no cemitério. Quem quiser fazer uma homenagem, né? Pessoal das antigas aí. Os românticos, que agora não existe mais romantismo, agora são emocionados. Mudaram a palavra romântico para emocionados. E é isso. É acrescentando que ele não foi enterrado aqui em 1973, tá, gente? Ele foi enterrado no cemitério de Inhauma. E depois foi transladado seus ossos, né? Daquele prazo de exumação que antigamente eram 5 anos. Depois passou para 4, agora são 3 anos. E aí os seus ossos foram transladados aqui para o cemitério de Jardim Sulacap. De Sulacap, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. Perto de Realengo, Bangu, Madureira, perto de Ribeiro. Tá? É isso aí. Bom, gente, esse aí foi o túmulo do Pixinguinha, né? É assim, é um cantor muito antigo do pessoal romântico, né? Hoje em dia não pode nem falar. Gente, olha, a sociedade está tão doente que nem romântico pode falar mais. Agora é emocionado, entendeu? Tiraram a palavra romântica e botaram emocionados. Para vocês verem aí, né? É muita falta do que fazer, né? É isso mesmo que está falando, entendeu? E aí para os emocionados que gostam, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijinho de luta e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.